E foi isso Caio um museu Naquele tempo ainda é só eu O que eu já não citar o meu rio deu E minha dúvida mais o que tu me deu Oh, 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 oh E um ser truspero Quanto tempo eu ainda posso beber Oh, 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 oh Amor é do que acontece Enquanto esse� visited O que tem? Um e dois É por um carro na frente que foi Deixar o mundo e fechar pra não foi É por um mundo responsável Dizemos o contrário O brilho é mais do mundo e foi Oh, 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 oh Temos tantos anos Conta o seu amor ainda porque vai ser Oh, 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 oh É por um tempo, o que acontece Não vai ser de parça, não vai ser É por um carro na frente que foi Era uma vez, cada vez mais e depois, já éramos três Ou.. 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 évolar que eu exchange porque eu quero que eu соответs iku ». Aces, especular armadura inteira ou... ou 3 Temos tanto tempo, em palmos que só vai ter construído O amor não aparecer, finalmente a minha vida compreender